O comando da Polícia Militar em Londrina negou hoje a existência de uma operação padrão que seria realizada pelos policiais na cidade de Londrina e por todo lugar onde atua o batalhão. O suposto movimento seria um reflexo de descontentamento da categoria sobre a falta de reposição salarial. A Luciana Miyazaki tem as informações ao vivo para nós. Pois não, Luciane? Oi, Diogo. A gente tem acompanhado nas últimas vindas do governador Ratinho Júnior a Londrina e também a região. Ele tem sido alvo de muitos protestos de várias categorias e principalmente de policiais militares que pedem reajuste salarial, a questão da regulamentação da jornada de trabalho. Inclusive, das últimas vezes, os manifestantes chegaram a avançar sobre carros oficiais do governo, até levantando aí um questionamento em relação à legitimidade desse tipo de manifestação. Nós conversamos com o tenente-coronel Nelson Vila, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, que respondeu em nome do comando da Polícia Militar, coronel Hudson Teixeira. Por quê? O que aconteceu? Essa polêmica aumentou ainda mais por conta de uma suposta publicação numa rede social. inclusive, depois dessas manifestações todas e sem haver uma resposta concreta do governo do Estado, convocando, então, a categoria a realizar uma chamada operação padrão. O que seria isso na prática? Desacelerar, principalmente no atendimento às ocorrências. Depois dessa suposta publicação, teria sido retirada, então, das redes sociais, teria sido apagada. No entanto, o comando da Polícia Militar falou sobre esse assunto. O comandante do 5º Batalhão, Nelson Vila Júnior, falou, negou qualquer tipo de movimentação nesse sentido. Vamos ouvir. A Polícia Militar é uma grande instituição que nunca deixou de atender ao combate à criminalidade, atender às pessoas que dela precisam. E, simultaneamente, a todo tempo, nos grupos que temos da Polícia Militar do Estado do Paraná, nós vemos apreensões, prisões, confrontos, intervenções, com muito sucesso, dia e outurnamente, o tempo todo. O que demonstra que a nossa tropa é sensacional do ponto de vista da consciência que tem de suas incumbências. Bom, e aí o que acontece? A gente lembra, então, que o governador Ratinho Júnior concedeu um reajuste de 3% para todos os servidores do Estado. Bom, diversas categorias, os policiais militares também estão reivindicando um reajuste maior, alegam aí que estão há seis anos, ficaram seis anos sem qualquer reposição, até mesmo da inflação. Eles pedem a correção da chamada tabela salarial deles e também a regulamentação da jornada de trabalho, alegando que, como não existe uma regulamentação, eles estariam trabalhando muito acima da jornada. O comandante, Nelson Vila, falou o seguinte, que realmente, no caso de policiais militares, não existe uma jornada pré-definida. O que existe é uma padronização para se fechar em torno de 40 a 44 horas semanais. Em relação ao reajuste, os policiais militares, como todo funcionalismo, receberam os 3%, que existe uma comissão que vem negociando junto ao governo do Estado algumas reivindicações próprias da categoria, entre elas também a regulamentação de jornada e reajuste salarial. Negociação essa que estaria, tendo inclusive a participação do comando da Polícia Militar do Estado, Coronel Hudson Teixeira. Sobre isso, sobre essas negociações, o comandante Nelson Vila também falou. Vamos ouvir. Todos nós temos interesse, os oficiais e praças, e eu prefiro até não fazer essa distinção, porque a instituição é uma só. O principal pleito da Polícia Militar hoje é a melhoria de seu salário. As manifestações têm sido feitas, e elas podem ser feitas desde que pacificamente, sem utilizar-se de insígnias, uniformes, armamento, violência. E se a isso não tem acontecido, alguns casos pontuais têm sido apurados, mas não repercute, na realidade, a forma geral como a instituição tem agido. E nós temos certeza que não tarda a que venha logo, logo, uma boa proposição de melhoria da nossa, dos nossos subsídios, e que todos vão sair bastante contentes com isso. Bom, comandante Nelson Vila, então, falando em relação às negociações salariais, e também em relação a essa questão, né, sobre uma legitimidade ou não dessas manifestações, que os policiais, eles podem realmente manifestar, desde que não estejam guardados, armados, sem as em seguida, mas que alguns casos específicos estão sendo acompanhados e também investigados, tanto pelo Governo do Estado, quanto pela própria Polícia Militar. Diogo.